Música Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste bloco continuamos a conversar com o Coordenador-Geral de Vigilância Socio-Assistencial, Luiz Otávio Farias, e estamos recebendo a Coordenadora-Geral de Serviços Especializados à Família e Indivíduos, Juliana Fernandes. E só para registrar que a gente está sendo acompanhada ao vivo e é bom que vocês já possam saber aí, pelas cidades de Caxias, no Maranhão, Araucária, no Paraná, Urupês, em São Paulo, Viçosa, Minas Gerais, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Ilha do Marajó, no Pará, Betim, Minas Gerais, São Paulo, São Paulo, Fortaleza, Ceará, Itambé, na Bahia e Lageado, no Rio Grande do Sul. Bom, obrigada a vocês por estarem com a gente ao vivo aí, participando e acompanhando a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom, vamos então continuar aí com as nossas conversas e eu começo com você, Luiz Otávio. Bom, em relação ao CREAS, quais as informações devem ser registradas segundo a Resolução 04? Bom, primeiro, bom dia, Juliana. Bom dia. Agradecer a participação dos municípios que estão conosco. Renata, em relação às informações do CREAS, elas também são, digamos, divididas assim em três grandes grupos de informação, ou três blocos que as pessoas observarão no formulário. O primeiro bloco, de respeito às famílias acompanhadas pelo PAEF. Parece a sigla parecida com o PAEF, né? O PAEF, ele é, então, o principal serviço ofertado nos CREAS, ele é voltado ao atendimento para pessoas vítimas de violência doméstica, de situações de negligência, maus-tratos ou abuso-exploração de crianças. E é esse principal serviço, então. Ele também tem um trabalho de acompanhamento de famílias e indivíduos que vivenciaram essas situações. Então, nesse primeiro bloco, nós queremos saber quantas famílias estão sendo acompanhadas pelo PAEF no CREAS naquele momento, naquele mês. Então, nós estamos agora, terminamos o mês de outubro, no mês de outubro, quantas famílias estavam sendo acompanhadas pelo PAEF. A lógica é bastante parecida com a lógica lá do formulário do CREAS, nesse primeiro bloco. Quantas estão sendo acompanhadas pelo PAEF? Quantas novas famílias ingressaram em acompanhamento pelo PAEF naquele mês? Então, se no mês de outubro tinha 80 famílias sendo acompanhadas pelo PAEF, dessas 80, digamos, que 10 tinham ingressado no próprio mês de outubro. A gente quer saber isso. Um breve perfil também dessas famílias, saber dessas novas famílias que ingressaram. Se elas são famílias do programa Bolsa Família, se são famílias que possuem beneficiário do BPC ou do PET, ou se são famílias que possuem crianças em serviços de acolhimento institucional, que é o que se chamava dos abrigos. Então, uma família que tem uma criança que está em acolhimento, está em abrigo, está sendo acompanhada pelo CREAS. Ou se essa criança, às vezes, recentemente saiu do abrigo também, e o CREAS está fazendo acompanhamento dessa família. Então, esse primeiro bloco é isso. É a quantidade de pessoas, de famílias ou indivíduos atendidas pelo PAEF, quantos novos casos, famílias ou indivíduos ingressaram no mês, e esse breve perfil. O segundo bloco de informações para os CREAS, ele é relativo ao tipo de situações que foram atendidas naquele mês. E aí, nós especificamos para criança e adolescente, para pessoas adultas, para idosos, para pessoas com deficiência. No caso de crianças e adolescentes, as informações se dividem. Criança ou adolescente vítima de violência intrafamiliar, criança ou adolescente vítima de abuso sexual, criança ou adolescente vítima de exploração sexual, criança ou adolescente vítima de negligência ou abandono, criança ou adolescente em situação de trabalho infantil. Importante frisar que o detalhamento dessas informações, ele é referente apenas para as famílias que ingressaram naquele mês. Então, voltando sempre ao exemplo, se no mês de outubro ingressaram 10 famílias ou indivíduos em acompanhamento do PAEF, é para esses 10 que ele vai relatar as situações de violência identificadas. Essas informações que eu li aqui para crianças, todas elas são também especificadas ou abertas pelo sexo e a faixa etária da criança. Então, se no mês de outubro ele identificou no seu atendimento 5 crianças vítimas de violência intrafamiliar, dessas 5 ele vai dizer quantas eram de sexo masculino, quantas de sexo feminino e a faixa etária, que aqui está dividido de 0 a 12 anos ou de 13 a 17. Em relação a idosos, nós temos aqui ainda a especificação. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar, pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono. Em relação a pessoas com deficiência também, pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar, pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono, tudo isso sempre especificado por sexo e faixa etária. Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar, atendidas no PAEF, pessoas vítimas de tráfico de seres humanos, que também é uma situação que pode ser atendida no PAEF, pessoas em situação de rua. Bom, parece que é... Eu li aqui, são várias coisas, mas o que a gente tem que entender sempre é que isto é um detalhamento para aquelas 10 famílias que ingressaram no PAEF naquele mês. Então, embora eu lenda que parece que é muita coisa, mas não é tão complicado assim, porque se naquele mês ingressaram 10 famílias ou indivíduos, para essas famílias que ingressaram o indivíduo, obviamente o técnico sabe qual foi a razão que motivou esse atendimento. Então, é com base na razão que motivou esse atendimento, o tipo de violência que motivou esse atendimento, que ele vai fazer esse registro. Então, é menos complicado do que parece. E o terceiro bloco, e último, em relação às informações do CREAS, é sobre os adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas. O CREAS, ele oferta, como um serviço, além do PAEF, ele oferta também o serviço de acompanhamento de medidas sócio-educativas, que é de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade. Então, ele vai relatar mensalmente a quantidade de adolescentes que ele está acompanhando nos serviços de acompanhamento de medidas sócio-educativas, especificar quantos são adolescentes que estão em liberdade assistida, quantos são adolescentes que estão em prestação de serviços à comunidade, e, da mesma forma, relatar também quantos ingressaram naquele mês. A lógica é sempre essa, quantos já vêm sendo atendidos e quantos ingressaram naquele mês. E para esses que ingressaram, esse perfil é especializado. É, aí, no caso desses que ingressaram, a gente pede que se separe por sexo, masculino e feminino. Bom, Juliana, que importância dessas informações para as suas, especificamente, vamos referenciar aí a questão da violência ou da negligência, no caso das crianças, no caso dos idosos. Bom dia. Bom, primeiro eu queria dar um bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. Os dados de vigilância sócio-assistencial, eles são fundamentais para o aprimoramento da gestão e da oferta do serviço da proteção social especial, em especial do CREAS. Então, esses registros que são feitos nos CREAS, eles vão instrumentalizar tanto a melhoria ali da organização do próprio atendimento pela unidade, quanto também do órgão gestor e, num âmbito maior, do Estado e da União também. Esses dados, no âmbito do município, por exemplo, vão permitir algumas reflexões. Por exemplo, se os CREAS estão ofertando os serviços necessários, se o quantitativo de profissionais naquela unidade corresponde ao volume de atendimento que a unidade vem recebendo, as situações que estão sendo identificadas ali no território, vão permitir identificar, por exemplo, nos municípios maiores, onde é preciso crescer em número de unidades, quais bairros demandam uma nova unidade, além daquela que já existe. Então, esses dados vão propiciar um planejamento das ações em âmbito municipal, da proteção social especial e uma melhor estruturação do CREAS e do atendimento ofertado à população. Em âmbito nacional, esses dados são fundamentais para planejamento também pelo MDS na direção das situações identificadas. Então, identificando quais as situações mais comumente são atendidas nos CREAS, isso vai poder também impulsionar um planejamento mais condizente e orientações mais condizentes com as situações que vêm sendo mais atendidas nas nossas unidades. E além disso também, o próprio planejamento em relação a onde a gente tem que crescer, quais municípios têm uma demanda grande que necessita de mais unidades. Então, tudo isso pode ser instrumentalizado por esses dados, mas além disso ainda, esses dados muitas vezes são importantes para fazer essa reflexão sobre o trabalho em rede. Esses dados, a melhoria dos dados em âmbito nacional, ele é importante para que a gente consiga fazer essa reflexão de onde estão as nossas unidades, se a rede que precisa estar presente também para o atendimento dessas situações, ela está lá presente no território, porque o CREAS precisa muito desse trabalho em rede. O atendimento dessas situações, ele não se esgota só na possibilidade do atendimento no CREAS, mas ele vai demandar também um atendimento aí em outras políticas e também pelos órgãos de defesa de direitos. Então, esses dados são fundamentais para esse planejamento, não só no âmbito dos SUAS, mas podendo enriquecer também esse planejamento aí, essa melhoria do trabalho em rede. Bom, a gente está falando até agora só de preenchimento de cadastros em relação às famílias que já são atendidas, as famílias que entram para esse atendimento. Na questão desse preenchimento em relação às violências que acontecem, só violências intrafamiliares ou extra também devem ser analisadas e devem ser registradas nesses formulários? Então, o Luiz fez um detalhamento de como que o formulário está estruturado para que a unidade possa fazer um registro dessas informações. E essa estruturação, ela prevê tanto informações sobre violência intrafamiliar como violência extrafamiliar, porque o CREAS, ele atende situações tanto de violência que acontece praticada por alguém que mantém uma relação familiar com a pessoa que, no caso, sofre a violência, como também no caso, em casos de violência que são praticadas por outras pessoas que não estas, né? Então, por exemplo, no caso de criança e adolescente, tem a pergunta de situações de abuso, exploração sexual, que não necessariamente é uma violência praticada por alguém que tem uma relação familiar com a criança ou adolescente, né? Pode ser também no caso da exploração sexual que seja uma situação que não haja envolvimento nenhum da família nisso, né? Ou do abuso sexual também. Então, essas informações, elas devem, essas situações, elas devem ser registradas, né? Assim como uma situação, por exemplo, de violência física intrafamiliar ou de negligência intrafamiliar, né? E é importante observar, né? No preenchimento, a estruturação de como o município deve, o profissional deve prestar essa informação, né? Então, por exemplo, no caso da mulher, todas as informações prestadas, elas dizem respeito à violência intrafamiliar. No caso da criança e adolescente, quando se fala em violência intrafamiliar, ela diz respeito aí à violência física e à psicológica. Agora, a sexual e a exploração sexual, ela já, ela está mais aberta, podendo também ser incluído ali as situações de violência extrafamiliar. E no caso da pessoa com deficiência e a pessoa idosa, a violência intrafamiliar, o registro tem que ser feito das situações de violência sexual, de violência física e psicológica, né? Porque tem separado depois a informação específica de negligência e abandono, né? E a negligência e abandono são situações também de violência intrafamiliar, né? A literatura se considera situação de violência intrafamiliar, mas a gente tentou um pouco fazer uma, alguma divisão para possibilitar também uma análise dessas informações, porque são situações específicas, né? E que é importante, às vezes, a gente ter um refinamento dessas informações, né? Então, é importante ter atenção nesse preenchimento. Bom, Luiz, eu queria que você exemplificasse para as pessoas entenderem em casa. Por exemplo, se uma mesma pessoa, mais de uma vez, sofre de mais de um tipo de violência, como que ela vai fazer esse registro? Sim, isso é importante, Renata, porque, infelizmente, o ideal é que as pessoas não sofressem nenhum tipo de violência, mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes chegam a CREAs vítimas de múltiplas situações de violência. Então, se uma mesma pessoa, ela chega para o atendimento e o profissional identifica diversas situações de violência, de violação de direitos, ele deve contabilizar para efeito de registro nestas diferentes situações. A única exceção que a gente menciona é a questão da violência sexual e o registro da violência sexual e o registro da violência física, como a Juliana já mencionou. A violência sexual, ela sempre, necessariamente, ela já implica algum tipo de violência física ou psicológica. Mas, nós temos um item separado, que é abuso ou exploração sexual, no caso de crianças. Então, esse registro da violência sexual deve ser feito nesse campo específico e não deve ser feito duplicado na parte que menciona a violência física ou psicológica contra a criança. No mais, as diversas situações, elas devem ser contabilizadas. Se você tem uma situação de exploração sexual da criança e de trabalho infantil daquela criança, você deve contar que naquele mês você identificou uma situação de trabalho infantil e uma situação de exploração sexual da criança. De toda maneira, as pessoas podem ficar mais ou menos tranquilas, que o material que nós estamos soltando junto com o formulário, as instruções de preenchimento, o manual de preenchimento, ele também detalha todas essas situações, inclusive do ponto de vista das definições mesmo conceituais de violência física, violência doméstica, violência psicológica. Então, tudo isso está descrito nesse manual. Na capa do manual também a gente fez o seguinte, como a gente está lançando uma versão preliminar, que a gente quer que as pessoas contribuem, a ponto, olha, não está bom, não está claro ainda, então a gente colocou o nosso e-mail lá, que é o vigilânciasocial.gov.br, para que as pessoas, ao lerem o manual, se tiverem alguma sugestão, alguma contribuição ou alguma dúvida, possam escrever e entrar em contato direto conosco. Bom, Juliana, só para a gente encerrar, em relação às famílias do PAEF atendidas no CREAS, é possível também realizar o registro de forma individualizada, família a família? Sim, porque a proposta do registro é que ao ingressar no atendimento, cada família tenha registrado a situação que ela vivencia. Então, é claro que no final isso vai compor um consolidado de informações, isso é que vai instrumentalizar ações de gestão e de aprimoramento da qualidade da oferta dos serviços, mas a informação prestada ali tem que partir da informação de cada família atendida, como o Luiz explicou. Cada situação pode envolver violências diferentes, cada família vai ter uma situação diferenciada, e é importante que a situação de cada família é que seja refletida no preenchimento do formulário pelo profissional. Para aquelas que ingressam a cada mês. Isso, exatamente. Renata, muito rapidamente, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas esse é um ponto delicado, né? Então, haverá essa possibilidade de fazer o registro individualizado por NIS, assim como a gente mencionou para o CREAS, Agora, é absolutamente importante que as pessoas compreendam que, no caso do CREAS, ele vai poder identificar a família que foi atendida lá, lançar o número do NIS, dessa família, mas, em hipótese alguma, ele vai mencionar a razão do atendimento. Porque isso, a gente vai ter ainda que caminhar um pouco mais, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, para que a gente só tenha esse tipo de registro quando a gente tiver absoluta segurança do sigilo. Então, o que ele vai poder fazer agora é simplesmente informar o NIS da família que está sendo atendida, acompanhada pelo PAEF, sem fazer qualquer referência ao tipo de situação vivenciada por aquela família. Isso é absolutamente importante para a gente preservar o sigilo das informações, preservar a privacidade daquela família, daquele indivíduo que está sendo atendido. Juliana, obrigada por sua participação conosco nesse bloco. Obrigada, Luiz. Obrigada, bom dia a todos. Bom, você que está, então, nos acompanhando ao vivo aqui pela NBR, pode ainda participar. É só ligar aí nos números que estão na sua tela ou acessar o e-mail da teleconferência. A gente volta já, lembrando que no próximo bloco, a gente já vai, então, responder às perguntas que nos foram enviadas. A gente volta já, lembrando que no próximo bloco,